Olá, como vai? Tudo bem? A Nóis aqui outra vez, e que legal você aqui, muito bom, gostei. Hoje vou falar um pouquinho da TrenaRazer, da Henry, mas eu não entendi muito não, porque ela tem muita coisa nela gente, muita coisa mesmo. Eu vou dar algumas pequenas dicas que eu estou adorando, agora eu sei que ela faz muito mais coisa, muito mais mesmo, muita coisa. Assiste aí, e se você souber gente, para que serve esses botão que eu não estou entendendo, depois manda mensagem aqui em baixo para mim, para eu poder começar a entender melhor como é que funciona. Vamos lá. Essa é a TrenaRazer da Henry, modelo TCLD50, olha eu não sou como se diz a pessoa mais indicada para falar sobre ela não, porque para te falar a verdade estou conhecendo agora, eu nunca usei TrenaRazer, mas é muito fácil, muito fácil mesmo. Porque com poucos minutinhos eu já peguei o jeitinho dela. Mas vamos lá, vou te passar alguns dados aqui. Aqui na parte de trás aqui tem um lugar de tirar para colocar duas pilhas, pilha palito. Depois que você vira ela para o lado de cá, para ver a faixa frente dela, a gente aperta esse botãozinho aqui para ela ligar. Quando ela está com esse desenho aqui, está mostrando que vai medir dessa parte de baixo para frente, se você apertar aqui uma vez, eu não entendi porque que pega esse desenho para baixo dela, não entendi sinceramente. E se você pegar desse jeito, ela passa a medida aqui para frente, não tem muita dificuldade com isso não. Se vier desses quadradinhos aqui, tem alguns desenhos, aqui por exemplo, é metro quadrado, cada vez que a gente mede, ele marca uma parte ali, a gente dá um aperto aqui, aí começa a piscar, aperta a segunda vez, já marca uma medida. Aí se mede a outra parte para cá, do mesmo jeito, você vê a outra posição e aperta, aperta uma vez, aperta duas. Aí já dá quantos metros quadrados deu. Aqui no caso aqui deu 4.71 metros quadrados. Simples, se você apertar aqui mais uma vez, dá metros cúbicos, é quando você vai medir a largura, comprimento e altura de um cômodo, para poder ver quantos metros cabem dentro daquele lugar. Muito simples isso aqui, não tem dificuldade não. Eu tenho usado muito essa peça, essa parte aqui, quando a gente mede direto, essa medida direta. Aí dá para saber certinho a distância da parede, por exemplo, daqui lá na parede, aperta uma vez, aperta duas, aí tem três metros e vinte e seis. Esse aqui, eu acho que a gente consegue medir a altura de um determinado lugar. Se você medir a parte de baixo e a parte mais alta, é capaz de dar o teorema de Pitágoras aqui. É o que eu entendi, mas também estou apanhando, isso aqui é um chute, tá gente? Por isso que eu vou pedindo ajuda aí, quem souber me passa as dicas. Como eu já disse, eu pouco entendo disso aqui, mas muito show. Aqui eu vou ficar com muita dúvida de muita coisa aqui, então eu não sei mesmo o que é aqui. aqui, então os amigos que conhecer, que tiver como me passar mais informações, eu fico muito satisfeito. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.